Mais um ou dois meses aí pra aproveitar o restinho desse bullrun. Mais de 100% em uma semana, às vezes em um dia. Mas também as correções são drásticas, então precisa correr pra se informar. Elon Musk has done a lot to boost cryptocurrencies like Bitcoin and Bitcoin. Jordan Belfort calls Bitcoin a fraud. Um grande exemplo disso são os NFTs. Eu acredito que elas tenham um bom potencial de valorização se a gente souber olhar o modelo de negócio. Três fases de game, né? Pay to play, que você paga pra jogar. Free to play e a monetização desses jogos, das empresas em si, isso dava através de publicidades. Play to earn, monetariamente falando, te incentiva a ganhar. Ser remunerado por aquilo, né? Tá ganhando dinheiro ali, jogando isso, bilhões de reais. E sim, a gente vai ter boas oportunidades durante 2022 e nos anos que seguirem pra investir. Mas que não necessariamente devam pegar qualquer tipo de correlação com a movimentação do Bitcoin e seus halvings. Onda 5. A gente tá nessa quinta onda. Entrando agora nessa quinta onda. A gente deve ter durante 2022 possibilidades de ter rentabilidade com moedas que não tenham absolutamente nenhuma correlação com o Bitcoin e com o Ethereum, porque elas não têm que ter nenhuma correlação com o Bitcoin e com o Ethereum.